Mora comigo na minha casa, um rapaz que eu amo. Aquilo que ele não me diz, porque não sabe, vai me dizendo com seu corpo que dança pra mim. Ele me adora e eu vejo através de seus olhos o menino que aperta o gatilho do coração sem saber o nome do que pratica. Ele me adora e eu me gratifico só com os olhos que eu vejo. Eu corto todas as cebolas da casa, eu barrasto os móveis, incenso. Ele tem medo de dizer que me ama, me aperta a mão e me chama de amiga. Ah, esse cara tem me consumido a mim e a tudo que eu quis. Com seus olhos infantis, com os olhos de um bandido. Com seus olhos infantis, com os olhos de um bandido. Ele é quem quer. Ele está na minha vida, porque quer. Eu estou pro que der e vier. Ele chega ao anoitecer. Quando vem a madrugada, ele some. E eu sou apenas uma mulher beijando os teus lindos cabelos. Que a neve do tempo marcou. Eu trago nos olhos molhados. A imagem que nada mudou. Estava vestida de branco, sorrindo e querendo chorar. Feliz assim, olhando para mim. Que nunca deixei de te amar. Amém. Amém. Amém.